Olá, aqui é o Victor falando e estamos de volta para analisar agora como o chat de EPT pode ajudar a gente a escrever cópia de anúncios. Então vamos lá, alguns comandos aqui, escreva títulos para anúncios sobre investimento em criptomoedas para leitos. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Invista em criptomoedas sem complicações, guia para iniciantes, descubra como investir em criptomoedas com segurança e rentabilidade, oportunidade única, invista em cripto, criptomoedas para leitos, como começar a investir hoje mesmo. Boa. Agora escreva uma descrição para cada ideia gerada acima. Na cadeia não, senão vai ficar muito grande. Para a primeira ideia gerada acima. Vamos aguardar. Agora ele está trazendo mais informações, podemos destacar, descrição poderia enfatizar, mas ele não escreveu. Olha só, a gente tem que ser mais específico. Escreva um anúncio com base em tudo isso que você falou. Segue abaixo um exemplo baseado na ideia anterior. É o que eu falo para você, tá? É importante você conversar com ele. Então eu pedi uma descrição, aí trouxe uma descrição de fato, ele não trouxe o anúncio. Eu falei, tá bom, agora escreve o anúncio com base no que você falou. Aí, ok, segue um exemplo baseado na ideia anterior. Então ele tem uma continuidade na conversa. Não morre. Então ele guarda o aprendizado que ele teve na pergunta anterior e ele usa para a próxima. Então aqui, olha que anúncio massa que saiu. O título, né, Invista em Criptomoedas sem Complicações, Guia para Iniciantes, que foi a primeira, que foi o que eu pedi aqui, a primeira ideia. E aí veio o textão. Quer investir em criptomoedas, não sabe por onde começar? Tem medo de se arriscar e acabar perdendo dinheiro? Nós temos uma solução para você. Nosso Guia para Iniciantes é o recurso perfeito. Quem quer começar, você vai encontrar isso, aquilo, por ali, por lá. Clica agora e comece a investir com segurança. Se você testar esse anúncio no Facebook Ads, por exemplo, pode ter certeza que ele vai performar muito bem, tá? Ficou muito bem escrito, ficou completo. Legal. Aí você pode pedir para ele, ah, eu quero uma outra opção. Aí ele vai te dar outra opção. Você pode falar, eu quero que você crie um anúncio com base no número 3, no número 7. Ou então você quer criar 10 anúncios. Então, pum, 10 anúncios com base nisso aqui. E depois você faz teste AB. Anúncio você nunca sabe qual vai performar bem. É meio que uma loteria, tá? Quem é gestor de teatro pode até discordar de mim, mas assim... Com a experiência a gente acaba acertando mais do que errando. Mas no fim das contas, às vezes, um anúncio que a gente acha que vai dar mal, tá bom. O que a gente acha que vai dar bom, dá ruim. Tem um CTR baixo. Então, no fim das contas, é teste. Tá? É teste. Então, é importante você gerar vários, porque você pode fazer várias campanhas e ver qual está performando melhor. Nenhuma resposta é melhor do que a resposta do lead, do cliente. O número ali é o que vai ditar. Ah, esse está bem escrito. O lead está barato? Não. Esse está mal escrito. O lead está barato? Então, vai ao mal escrito. Entendeu? O foco é o resultado. E aí, você pode pedir também... Me dê ideias de públicos para eu segmentar no Facebook Ads com base no anúncio escrito acima. Vamos ver o que ele vai trazer aqui de ideias. Com base no anúncio escrito acima, aqui estão ideias de público. Novos investidores, empreendedores, jovens adultos, pessoas entre 18 e 30 anos, oficinais autônomos. Olha quantos públicos ele está dando. Porque ele pode segmentar lá em interesses, em idade, em diversas micro-segmentações que tem dentro do Facebook. Então, é interessante que você pode fazer o quê? Você pode criar um público aberto, para testar no aberto. Aí, depois, você pode criar públicos para interesses. Você pode fazer um aberto só colocando a idade entre 18 e 30 anos. Ou um aberto de 18 a 25, 25 a 30, que aí você consegue saber qual faixa de idade está rendendo mais. E aí, você vai testando os públicos, testando diversas opções e fazendo testes AB. Eu, quando eu faço anúncio, eu faço muito anúncio. Porque eu quero encontrar quem está dando o melhor ROI. Então, você tem que fazer isso também. Aproveitar que ele cria um monte de coisa automático e que causa menos estresse, menos energia ainda, né? Menos gasto de neurônios pensando em anúncios. Agora, a gente pode pedir também, gere ideias de imagens para eu fazer esses anúncios que você sugeriu. Vamos ver o que ele vai trazer de ideias de imagens. Uma imagem que mostre pessoas felizes e realizadas. Também pode ser uma imagem que mostre gráficos e números. Empreendedores, uma imagem que mostre empresário bem-sucedido. Uma imagem que mostre jovens sorridentes e animados. Então, ele vai trazendo várias ideias também de imagens. Olha que da hora. E aí, beleza. Aí, deixa eu pausar aqui. Deixa eu terminar, vai, falta um som. E a gente pergunta para ele assim, quais métricas eu devo analisar para saber se esses anúncios estão dando bons resultados no Facebook Ads? Olha como a conversa vai fluindo. Isso que é legal da inteligência artificial. Ele pega um assunto e ele vai com você. Então, você pode ir perguntando, sugerindo, pedindo para refazer, pedindo mais. E ele vai cada vez mais trazendo informações. Aqui, por exemplo, ele está falando para você olhar impressões, cliques, CTR, CPC, conversões, taxa de conversão. Então, para o Lego, isso aqui também é ótimo. No caso, a gente que já trabalha com o Teafrigo Pago, ele não trouxe nenhuma novidade aqui. Mas quem está começando pode seguir essas métricas que ele falou. E também, por fim, a gente pode pedir para ele faça um roteiro em vídeo para eu anunciar meu e-book sobre investimento em criptomoedas. Eu vou anunciar no Facebook e no Instagram Ads. Então, se você vai fazer também um anúncio em vídeo, você pode pedir para ele fazer um roteiro para você doar vídeo. Aí você vai lá e treina esse vídeo. Então, olá pessoal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que está chamando a atenção de muitas pessoas. Investimento em criptomoedas. Se você está interessado em saber mais sobre o assunto, eu tenho uma novidade para você. Acabei de lançar meu e-book. O e-book é um guia completo para você começar a investir em criptomoedas. Gravou, com base no que ele está passando. Você sobe lá e testa. Aí você pode fazer o quê? Teste AB. Você pode pedir para ele fazer agora. Refaça esse mesmo roteiro. Por exemplo, vamos falar isso. Vamos terminar aqui. A gente refaça esse roteiro usando técnicas de persuasão. E aí você vai ter dois roteiros. Então, você vai ter o primeiro roteiro. Você grava, faz esse teste AB. E depois você, bum. Aí você joga esse segundo roteiro para rivalizar. E aí você vê qual dos dois roteiros está convertendo mais. Então, você usa a mesma estrutura de vídeo. Usa a mesma roupa. Só muda a copy. Porque aí você vai saber exatamente qual copy está dando certo. Porque se você muda o ambiente. Se você muda a roupa. Se você muda a iluminação. Tudo. Você não vai saber se é porque o vídeo está diferente. Que está performando melhor. Ou se é a copy. Então, se você quer fazer um teste AB certeiro. Você tem que mudar uma única variável. Nesse caso, o texto. Então, vai ser o mesmo vídeo. A mesma pessoa. A mesma roupa. É tudo igual. Só vai mudar o que é dito. E aí você vai saber qual é a copy que está convertendo mais. Então, aqui. Ele trouxe a mesma estrutura. Introdução. Apresentação. Benefício. Chamada para ação. Só que restrito de outra forma. Então, aqui. Você já imaginou como seria incrível ter mais dinheiro sobrando no fim do mês? Com um e-book sobre investimento em criptomoedas. Você pode fazer isso uma realidade. Enquanto aqui, você começa com Olá, pessoal. Às vezes, esse aqui. Por já começar de um jeito mais provocador. Funcione melhor. Não sabemos. Só testando. Então, é interessante que você pode criar vários. Depois, gravar todos eles. E ver qual é o campeão. Então, isso para gestor de tráfego. Isso para copywriter. Isso para quem está fazendo sozinho na raça. É uma mão na roda. Então, é importante a gente aproveitar isso. E usar a nosso favor. Combinado? Bom, beleza. Muito obrigado. Bons testes. Bons da ferramenta. Qualquer dúvida, é só falar. Até o próximo vídeo. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.